Oh, 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 piranha, DJ Fahel, 019, vai! Pode achota, pode achota, sem fazer neném Faz anal, faz anal, quica no meu pau Pode achota, pode achota, sem fazer neném Faz anal, faz anal, quica no meu pau O meu pau tá duro, duro no seu cu Cê só calou a boca quando viu o meu peru Já peguei a rua e vá, loiro oriental Só falta você vim, sarra no meu Sarra no meu, pode achota, pode achota, sem fazer neném Faz anal, faz anal, quica no meu pau Pode achota, pode achota, sem fazer neném Piranha, faz anal, faz anal, quica no meu pau Oh, 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 oh Oh, 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 oh Piranha, DJ Fahel, 019, vai! Pode achota, pode achota sem fazer neném Faz anal, faz anal, quica no meu pau Pode achota, pode achota sem fazer neném Faz anal, faz anal, quica no meu pau O meu pau tá duro, duro no seu cu Cê só calou a boca quando viu o meu peru Já peguei a rua e vá loiro oriental Só falta você vim sair no meu Pode achota, pode achota sem fazer neném Faz anal, faz anal, quica no meu pau Pode achota, pode achota sem fazer neném Piranha, faz anal, faz anal, quica no meu pau Ho, 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 ho Tchau, 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 tchau tchau Obrigado.